Olá pessoal, boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Eletropag. Muito bom estar com vocês nessa noite de segunda-feira. Hoje a Eletropag preparou uma noite bem especial para a gente. Nós vamos ensinar a fazer aqui o doce do maçã do amor. Olha que lindo, que delícia! E aqui, claro, tem outros produtinhos que depois a gente vai contar tudo para vocês, tá? Bom, para quem não conhece, nós somos a Eletropag, certo? Nós estamos no mercado há 10 anos. Nós trabalhamos com os misturadores de doce, né? O sonho de toda confeiteira é ter um misturador de doce, né? Então a gente tem vários tamanhos. A gente tem o de 4,5 litros, o de 6, o de 10, o de 15 e o de 24 litros. Quem quiser fazer o orçamento com a gente, mostra aqui, Gabi, nosso WhatsApp. Aqui certinho, tá? Pode entrar em contato com a gente pelo 48998882547. Será um prazer atender vocês. Mas vamos o que interessa agora, né? Então hoje eu convidei uma pessoa muito especial, tá? Para participar da live com a gente. Uma confeiteira daqui de Meleiro mesmo, tá? De Santa Catarina, onde fica a nossa empresa também. A nossa convidada, ela tem dois misturadores de doce. E ela vai se apresentar agora para vocês. Sejam todos bem-vindos. Oi, gente. Boa noite. Eu me chamo Agatha, tenho 20 anos. E hoje eu vou ensinar para vocês uma das delícias que a gente faz. E eu uso também os misturadores. Então eu vou ensinar certinho o passo a passo da receita para vocês aprenderem também. Vamos lá, então, Laura. Agora é para você. Então vamos lá. Vamos começar. Opa. Esse aqui é o nosso misturador de 4,5 litros. Então para utilizar ele, a gente abre aqui. Eu vou fazer uma receita de uma lata e meia de leite condensado com o creme de leite, tá? A gente retira aqui o suporte. E agora a gente vem aqui. Tem uma tesoura também, ô Vanessa? É, eu sei. Vamos fazer um recheio base. Aqui é aquele recheio branquinho. Então a gente começa a vender com o leite condensado. Vou botar 500 gramas. Assim. E aí eu vou também botar o creme de leite. É bem importante quando a gente vai fazer brigadeiro no misturador, sempre botar uma gordura, né? Então sempre botar um pouquinho do creme de leite. Vou botar 150 gramas de creme de leite. Opa, passou um pouquinho. E para dar o sabor da maçã, eu já fiz vários testes com maçã mesmo, maçã e fruta. Só que como o sabor da maçã é um sabor um pouco fraquinho, né? Comparado com o leite condensado, ele não é um sabor que marca assim o doce. Então a gente usa a essência de maçã. A gente bota três, quatro gotinhas. Isso. E agora vamos para o fogo. Para fechar a panela, aqui vou mostrar certinho para vocês. Aqui tem um risquinho vermelho e na parte do suporte também tem. Então a gente vem aqui, fecha. Aqui tem as portinhas. A gente fecha bem fechadinho aqui. Aqui também. E daqui a gente vai para o fogo. Aqui. A panela é acompanhada dessa partezinha aqui, a fontezinha. E a gente conecta até aqui. Opa! Ao vivo é assim. Está caindo tudo aqui. A gente conecta aqui a partezinha. E começa a girar. Misturando tudo, a gente vem e acende o fogo. Vou deixar em fogo médio porque o ponto dele vai se dar bem rapidinho. Tá? E aqui ele vai mexendo. E vai ser bem rapidinho mesmo. Eu vou mostrar para vocês o ponto de brigadeiro com a espátula, né? Porque muita gente tem dúvida no usar a panela qual é o ponto do brigadeiro. Então eu vou mostrar para vocês que é bem tranquilo. A gente usa o ponto Moisés, né? O brigadeiro. Então é bem tranquilo também achar esse ponto aqui na panela. Enquanto isso, vamos começar a fazer a calda, né? Porque dado o recheio pronto, a gente faz a caldinha. E também já tem muitos brigadeiros desenrolados. Olá, pessoal. Boa noite para quem está entrando aqui conosco agora. Para quem não me conhece, é a Vanessa da EletroPyro. A gente está fazendo uma live especial com a Agatha, Benedetti. Uma confiteira top aqui do Medeiros. Gente, vem aqui. Vem aqui agora. Olha aqui. Vai sair um docinho maravilhoso aqui. Vou mostrar para vocês já. A gente tem o resultado final dele. Vamos lá, Gab. Mostra um dia. Olha só, gente. Olha a delícia que ela vai fazer para a gente. Porque aqui na EletroPyro a gente mostra ao vivo. E a gente mostra o resultado. Eu só não vou comer agora porque falta a dieta. Mas dá uma vontade. Docinho de maçã do amor, tá? Ela vai ensinar todo o processo. Voltamos lá com a Agatha. A gente está perguntando. Pega a travessa para mim, né? Pega o cinto. Então, agora para a nossa calda, né? Aquele ponto que daí fica em volta, crocantezinho. A gente usa para a quantidade de uma receita que eu estou fazendo. 200 gramas de açúcar e 100 gramas de água. Então, aqui já está o açúcar na panela. A gente vem com a água. Uma colher de vinagre branco. Esse aqui que eu estou usando, ele é o de arroz. Eu sei que tem também o de limão. Mas, sendo branquinho, pode ser. E a gente bota quatro gotinhas de corete. Esse corete que eu vou usar é o corente em gel. Caso você usar o corente líquido, vai ter que ser mais gotinhas. Porque o gel, ele é um pouquinho mais concentrado. E ele pigmenta mais fácil. O vinagre, ele também traz o pigmento mais rapidinho, tá? Então, aqui a gente vai mexer. É como se fosse uma caldinha de pudim. No início do pudim. Sim, Ariely. Depois a gente vai botar a receita, tá? A gente vai ensinar certinho. Então, aqui mexe bem. E agora, aqui também vai para o fogo. E ele vai servir bastante, tá? Vamos botar a nossa panela aqui para trás. Isso. E aqui vem a nossa caldinha. Recheio mexendo lá. Caldinha mexendo aqui. Lembrando que eu já tenho aqui o nosso ponto certinho, tá? Do brigadeiro. Então, já está tudo antecipado. Porque esse brigadeiro, o certo é ele esfriar três horas em temperatura ambiente. Depois ele ir seis horas na geladeira para ficar com uma textura bem boa, né? Então, eu já antecipei o processo e já trouxe tudo certinho para vocês. Aqui ela vai ferver. Caso você tenha um termômetro, a temperatura dessa calda é de 130 graus, tá? Mas eu vou fazer aqui um molde que é mais fácil para todo mundo, né? Que é aquele ponto de água, né? A gente bota um copinho com água e despeja dentro. Se tiver com aquela texturinha aí de vidro, tá pronto. Então, aqui está começando a ferver. Onde é que tem um copinho com água aqui? Eu sei que tem bastante gente já perguntando os valores da canela. Então, vai variar do tamanho do litro que você quer, né? Então, para você saber certinho de orçamento, saber como que funciona o frete certinho, isso tudo é com o Insta da Eletropag, tá? É arroba, Eletropag, aqui certinho, ó. Ou você pode mandar aqui no WhatsApp também, que eles vão chamando para você certinho os valores, tudo mais. Isso, a Vanessa vai colocar aqui agora nos comentários o WhatsApp da empresa. Aí você só chama ali, que daí ela passa certinho o valor correspondente a cada panela. Mas assim, gente, se você tem interesse em comprar, eu super indico. Eu tenho há mais de um ano e é uma mão na roda, assim. Eu que no momento ainda trabalho sozinha, né? Me dá uma ajuda muito grande. Porque enquanto aqui eu estou aqui mexendo, eu estou aqui conversando com vocês. Então, é praticidade, né? Se você gosta de praticidade, você vai adorar. Estamos aqui esperando ferver, né? Conta para a gente um pouquinho da tua empresa aqui, como que funciona, como que você trabalha, para o pessoal que está assistindo conhecer um pouquinho mais. Então, eu tenho a minha empresa há um ano e quatro meses por ali. Comecei na Páscoa passada, né? Dizem que todo confeiteiro, a maioria, começa na Páscoa. Com um empurto, assim, de empreender, sabe? E foi dando certo. E indo certo, acabei largando meus empregos para cuidar só disso. E hoje estamos aí, né? Inovando cada dia mais, pegando as tendências, trazendo aqui para a região. Tentando fidelizar os clientes. E graças a Deus está dando certo. Gente, olha só, esses aqui são os docinhos. Aqui tem os simples, né? E tem os... Esses são os simples, né? Isso, e aí tem os confeitados com a Nutella. Ai, Nutella, tudo de bom também. Esse é bem casado, esse é ferreiro rocher, esse é de coco, esse é de brigadeiro. Aí, assim, pessoal, tem também os pastelzinhos de Nutella. Olha só que legal. E olha o capricho, né? O capricho é tudo, né? O pessoal hoje... Eu não sei, mas eu priorizo bastante a palidade, o capricho, né? E a Agatha, ela é bem caprichosa, tá, gente? Olha só. Olha aqui, tem o Instagram dela também, né? Quem quiser seguir ela lá. Aqui tem as barras também de chocolate que ela faz, tá? Recheada. Ah, tem de ninho com Nutella, Kinder Bueno, tem de... Ai, tem vários sabores, né? De se perder. Olha o cardápio que tem lá no Instagram dela, quem quiser acompanhar, quem quiser tirar uma ideia também, né? Porque às vezes a gente se inspira nas outras pessoas, né? Aqui tem a Arquinha também, olha que legal. E tem vários outros produtos, né? É só seguir ela no Instagram. Vamos lá ver como é que tá o ponto, Davi, do doce. Olha aí, você vai pegar e seguir que ele é mesmo. Ficarzinho pra lá. Ó, aqui o ponto do doce tá começando a ferver, né? Tá tudo em fogo alto por enquanto. Quando chega perto do ponto que eu quero na panela, como o ponto do doce ele é um pouquinho mais duro, ele vai demorar mais um pouquinho. Mas quando vai chegando perto do ponto, né? Que a gente vai vendo a textura, eu sempre gosto de... de abaixar um pouquinho o fogo, porque daí a gente não se perde, né? Ah, caso faça um pouquinho do ponto que eu gostaria, a gente coloca um pouquinho de creme de leite, que daí tá tudo certo, a gente vai consertando. O importante é a gente não jogar fora os nossos ingredientes, né? Ainda mais hoje em dia que tá tão caro. E aqui a nossa calda tá fervendo, mas ela ainda tá líquida, ó. Como vocês podem ver, ela tá bem líquida. Então aqui, ó, separei um potinho com água, que quando ela começar a engrossar, a gente vai fazer o teste com esse potinho pra ver se ela endurece, né? Se ela vira no ponto de vidro, de vidro, que a gente chama. Então aqui, às vezes, eu vou mexendo pra não ter perigo de queimar, mas é bem tranquilo, não queima, não. E o recheio tá ali, quase prontinho também. Vai ficar pronto tudo meio que juntinho aqui. Deixa aqui a calda em ponto net. Então, lembrando pra você, o ponto de doce, saindo daqui, a gente bota aqui na tigelinha, ó. Esse aqui é um suporte que ajuda a virar a panela. Vou mostrar pra vocês como que usa. E a gente bota o plástico filme em cima e fica 3 horas em temperatura ambiente, esfriando. Por que não pode botar direto na geladeira? Porque a gente colocar produtos quentes na geladeira, a gente meio que força a geladeira a gelar mais, né? E isso acaba diminuindo a vida útil da geladeira. Então a gente não quer perder dinheiro, né? Então a gente deixa esfriar em umas 3 horinhas e depois a gente leva pra geladeira por umas 6 horas. Depois disso, a gente enrola o brigadeiro em umas 15, 16 gramas, que é o tamanho que eu tenho lá, e leva 1 hora pro freezer. Por que o brigadeiro tem que ir pro freezer? Essa calda aqui, ela vai estar quente. Então em contato com o brigadeiro, a massa dele, se não tiver no freezer, se não tiver geladinha, ela vai acabar ficando bem mole. Então isso vai deixar... não vai dar o acabamento que a gente quer, né? Por isso que ele tem que estar bem geladinho, não congela, tá? Não chega a congelar, só agora. Só mesmo pra ter uma consistência um pouquinho mais firme. Aqui a nossa calda tá indo, ó. Mas tá líquida ainda. E o ponto do recheio tá quase. O recheio vai ficar pronto antes. Deixa eu ver o ponto que tá agora. Muita gente tem dúvida sobre o ponto, né? Como que eu faço pra ver o ponto? Ainda com o fogo aceso, a gente dá uma abaixadinha no fogo. Não tem perigo de queimar, tá? Mas é só pra preocupação mesmo. Quando tiver na retinha aqui, ó, vou fazer a teste da espátula. Vamos lá, deixar retinha. Ó, a gente pega e ver, ó. Ó, esse aqui é um ponto de recheio cremoso, ó. Ainda não é o brigadeiro. O brigadeiro eu vejo na panela mesmo. Mas aqui ainda tá de recheio. E assim você vai vendo. Mas é bem tranquilo mesmo. Eu também tinha medo, quando eu não tinha panela, de, ai, será que eu vou acertar o ponto? Mas, gente, é bem tranquilo. Você tem a panela, você vai mexendo aos poucos. E é o fato de conhecer, né? Mas é bem tranquilo mesmo. Qualquer dúvida que você tiver, pode estar perguntando que a gente já tira tudo certinho. Ó, ele deu mais uma engrossadinha no recheio, ó. Olha como ele já não tá na panela toda como no início, né? Ele tá bem mais firme, mas ainda não é o ponto que a gente quer. Aí, eu falo pra nós novamente a receita, né? Que você tá fazendo, por gentileza. A gente tá, eu tô ensinando pros nossos clientes a receita do brigadeiro de... 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 de amor. Então aqui tá o nosso recheio e aí tá a caldinha que vai ao redor. Conta pra gente qual os ingredientes do recheio, por gentileza. Aqui tem leite condensado, creme de leite e pra dar aquele gostinho de maçã, a gente tem a essência de maçã. E aqui na caldinha, por enquanto, é a água, açúcar, uma colherzinha de vinagre e quatro gotas de corante vermelho. Excelente! Vai ficar uma delícia! Vamos lá ver o ponto? O ponto noizé. Filma aqui em cima, Gabi. Ó, a gente vai parar. Ó, quando a gente passa assim, ó, vira o que ele volta mais rapidinho, ó. Ó, ainda tá um pouquinho mole, mas tá quase no ponto. Vira o quanto tá rapidinho? Isso que o fogo tá baixo, porque agora, quando eu conferir o ponto, eu gosto de deixar ele um pouquinho mais baixo. Mas tá quase no ponto. E a nossa calda, vamos ver... Tá um pouquinho mole ainda. Vamos aumentar. Tem alguma dúvida? O cheirinho tá tão gostoso, gente. Ai, tá uma delícia. Essa essência é tudo, né? Vale lembrar que a gente também fez o teste do recheio com a sem fruta, né? Só que a maçã, ela não é uma fruta que tem um sabor marcante, né? Por isso que no recheio, no misturar com o leite condensado, ela acaba perdendo todo o sabor dela por conta do leite condensado ser um pouco mais saboroso. Então, o ideal, né? Por que eu preguiça, né? Quem diz, ai, tá usando essência, por que eu preguiça? É, né? Porque o ideal mesmo, se você quer um brigadeiro com gosto de maçã, é a gente daí usar a essência, né? Partir pra essência. E dá pra usar de várias formas esse tipo de calda. Tá bem alta agora na confeitaria, né? Já vi vários tipos de brigadeiro, brigadeiro de... de marshmallow, e assim as pessoas inventam, né? Mas é bem legal trabalhar com esse tipo de calda. Dá um trabalhinho, mas é bem diferente. Vamos conferir o ponto de novo? Então, aqui, ó, vamos parar na reta. Ó, vamos ver aqui. Ó, vou dar uma espalhadinha, que daí é melhor pra ver, né? Ó, viram que ele quase volta? Mas vou deixar ainda mais um pouquinho. Porque esse brigadeiro tem que ser um pouquinho mais firme, por ele entrar em contato depois com uma calda quente. A Paula Cakes, nossa parceira do coração. Paula, beijo! Lembrando que nós vamos ter live com a Paula também. Gente, tem sorteio rolando também. Já aproveitando pra falar pra vocês, tem dois sorteios da Eletropag rolando, tá? Se vocês entrarem na nossa página, arroba Eletropag, vocês vão conseguir acompanhar. Nós temos o primeiro sorteio, que é o sorteio de um misturador de doce, mais uma espátula exclusiva da Eletropag. Esse sorteio tá acontecendo lá no Instagram, tá? Da arroba Aleglacê. Eu vou colocar aqui com o Instagram da Eletropag depois, certo? Vai mostrar o ponto, amiga? Isso. Ó, vocês viram que ele não volta? É o ponto Moisés que a gente é. Eu vou mostrar de novo pra vocês, só vou desligar o fogo. Ó, vamos lá. Como essa parte aqui eu fiz uma pequena quantidade de recheio, né? Então ele não pega a panela toda. Então, opa, vamos girar mais um pouquinho. Ó, aqui a gente dá uma espalhadinha pra conferir. E aqui a gente passa a espátula, ó. Pra vocês verem que o recheio não volta, viram? Então, vamos deixar aqui. Desligou o fogo, é bom deixar o recheio girando ainda por um minuto. Porque como a panela é grossa, né? Então ela ainda continua sendo calor. O que é legal é a gente deixar girando mais um pouquinho. Enquanto isso, ó, o ponto, ó. Ele tá um pouquinho já mais consistente. Vamos fazer o ponto aqui da água, né? A gente bota um pouquinho na água, ó. Eu acho que ainda tá mole. Ó, viram? Que ele tá mole ainda, ó. Nem saiu do fundo. Então a gente... Então agora eu vou trocar aqui. A gente vai tirar aqui. E deixar aqui ferver mais um pouquinho. Enquanto isso, eu faço a troca da água. Eu vou tirar aqui a colher de dentro. E agora vamos virar o nosso recheio que está prontinho. Vira o cabinho da panela lá pro outro lado. O cabinho da panela. O cabinho da panela. Ok. Isso aí. Aí a gente abre aqui. Essa partezinha aqui eu gosto sempre de raspar aqui dentro. E olha o brilho, né? Ah, é bem brilhoso. Não virar aqui no recheio. Vocês vão ver que é bem brilhoso mesmo. Deixa eu botar aqui. Aqui a gente bota aqui. Deixa eu ver pra não atrapalhar. Agora a gente pega. Bota aqui. E aqui a gente gira. Vou botar um pouquinho pra frente. Esse suporte é vida, né? Ah, é uma maravilha. Aqui daí a gente faz trabalho. A gente consegue raspar bem certinho, né? Aqui tá. Nosso recheio. Bem brilhoso, ó. Chega um pouquinho mais perto. Ó. O brilho dele. E não fica uma bolinha, né? É, não fica uma bolinha. Porque daí como ele tem o movimento de estar mexendo constante, né? Isso evita de criar aquelas bolinhas. Então, é uma maravilha. A gente que trabalha com recheio. A gente que trabalha com doces mais firmes. Que às vezes no mexer com a mão não tem um movimento contínuo, né? Às vezes a gente esquece uma partezinha de mexer por um tempo. Então, a panela, ela pega exatamente todo o fundo com a espátula e é perfeito. Bom, vocês veem, ó. Não tem nenhuma queimadura, ó. Porque ela pega exatamente em todo o fundo da panela. Então, aqui. Vamos botar assim. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda à live da Eletropag. E aqui agora, descansar três horas em temperatura ambiente. Gente, é muito importante seguir os passos, tá? Pra não desandar a receita, né? É, na realidade, essa parte de descansar em temperatura ambiente, depois ir pra geladeira, é pra ter uma consistência de um doce mais cremoso mesmo, né? Ah, se você deixar esfriado apenas em temperatura ambiente, vai dar de fazer ainda o doce. Só que é legal porque daí você tem uma outra experiência, né? Uma experiência de um doce mais gostoso, com uma textura melhor. E a nossa caldinha tá fazendo? Eu acho que a caldinha até passou. A gente descuidou ali, né? Opa! Deixa eu ver se dá pra salvar. Vem cá, vem cá. Vamos para o nosso misturador de doce. Vamos lá. Então, gente, só pra lembrar pra vocês. Olha só. A gente tem aqui o misturador de 4,5 litros, que esse aqui é o mesmo que a Akita usou ali, tá? Esse aqui é um misturador bem bom pra quem gosta de fazer vários sabores, né? Em pouca quantidade, tá? Porque ela consegue fazer a partir de duas latinhas de leite condensado, em torno de seis latas. Sempre dependendo da receita. Daí nós temos os misturadores maiores. De seis litros, de dez, de quinze. O de vinte e quatro litros também. O de vinte e quatro litros é bem grande, tá? Eu não trouxe aqui hoje pra vocês, mas... A gente tem todas as fotinhos lá no Instagram da Eletropag. Alguma pergunta, Gabi? O suporte é vendido junto com a panela ou vendido separado? Gente, o suporte é vendido separado, tá? Tem os misturadores de doce. Daí a gente tem o suporte que é regulado. Que você consegue usar nos misturadores de quatro litros e meio, no de seis, no de dez e no de quinze litros, ok? Daí nós temos o suporte de vinte e quatro litros, certo? Que você consegue usar no misturador de vinte e quatro, né? Ali no de vinte e quatro litros eu tenho confeiteiro que consegue fazer dezenove quilos por vez, tá? Gente, mostrando aqui também. Olha que legal, né? Aqui a gente, a Eletropag 10 anos, tem o nosso WhatsApp, nosso Instagram aqui. Quem quiser seguir a gente, tá? A gente sempre posta bastante dicas lá. Não só da Eletropag, mas todas as confeiteiras que postam dicas legais. A gente tá sempre compartilhando, principalmente das nossas parceiras, tá? Nossas parceiras têm muita novidade. Tipo assim, ó, elas trazem muita tendência, sabe? De doce, da confeitaria. É muito legal. Várias dicas, porque assim, ó, a Eletropag, ela também não trabalha só com os misturadores de doce. Ela também trabalha com as polenteiras elétricas, trabalha com churrasqueiras rotativas sob medida. Então, quem quiser conhecer um pouquinho da nossa empresa, segue lá em Eletropag, tá? Vai ser um prazer ter você lá conosco. Alguma pergunta, Nabi? Gente, então, vou falar pra vocês um pouquinho do sorteio, né? O que que acontece? Tá rolando um sorteio no Instagram, tá? Da... Da... Que ela seja um misturador de 4,5 litros, ó. Quem quiser participar, corre lá que ainda dá tempo, tá? E também temos outro sorteio que tá rolando no Instagram da Paula Cakes. Depois eu vou deixar o Instagram aqui certinho delas, tá? Lá da Paula tem uma apostila com os ensinamentos de cupcakes, tá? O segredo do cupcake. Mais um relicário, tá? De coração, a coisa mais linda da Simone, tá? Top mesmo. E mais uma espátula grande Eletropag. Então, eu também tenho que ter bastante sorteio lá no nosso Instagram. Corra lá e participe, tá? Vamos ver como que tá a caldinha. Vamos lá? Vamos. A nossa caldinha, ela ficou um pouquinho mais do que precisaria no fogo, né? Ela acabou ficando um pouquinho escurinha, mas vai dar pra usar, tá? Aí a gente tira do fogo, espera baixar essas bolinhas, mas eu vou mostrar aqui pra vocês o ponto na colher, né? Ó, a gente vem. A água tem que tá em tempero ambiente ou fria, né? Ó, ela tá um pouquinho borbulhando porque a nossa passou um pouquinho do ponto, mas vai dar pra usar também. Então, aqui a gente deixa um pouquinho na água. Acho que tem um pouquinho em água, né? Vamos botar aqui mais. Ela ficou um pouquinho escura, mas dá pra usar. Aí mostrando aqui o ponto, quem quiser replicar, né? É que o ponto não é difícil, né, gente? Ela já tá mostrando pra vocês. Ó, no bater, ó, vou tirar aqui a água, ela endureceu, ó. Ah, não foi. Ela virou uma pedrinha, né? Nesse caso, como ela ficou um pouquinho mais na fervura, ela vai acabar sendo um pouquinho mais firmezinha. Mas vai dar tudo certo. Sim, com certeza. Quem sabe quais a vida que eu como? Vamos lá. É, a calda é uma coisa que tem que cuidar muito, né? É verdade. Então, aqui, ó, eu trouxe já o doce. O certo era fazer, não, mas aí pra gente não perder tempo, não ficar cansado, né? Mas não tem problema, a gente vai entrar lá pelo Instagram da Eletropag e depois vai fazer de novo pra vocês, tá bom? Né, Agatha? Podemos fazer, sim. Não tem problema. Ó, a gente leva pro freezer, ficou grudadinho, é normal, tá? Ah, leva a bolinha, faz a bolinha de 15cm e leva pro freezer, tá? Aí no freezer tem que deixar no mínimo uma hora. Isso é importante, né? Isso, isso é importante porque a nossa calda, ela vai tá quente, né? Então o doce, ele tem que tá mais firmezinho. Então aqui a gente vem com palito, né? Esse meu tem a menta, então a gente bota a menta pro outro lado. Aí a gente vem e finca. No fincar, como que funciona? Ó, você vai fincar, ó, é um movimento só. Finca e para. Não tenta, tipo, rodar o palito e tudo mais, porque isso vai aumentar o buraquinho no doce e não girar na calda, ele não vai ter a firmeza do palitinho com o doce. Então é um movimento firme, ó. Vem aqui, só dá uma espetadinha pra firmar e pronto. Vamos fazer uns 5 doces aqui. E isso, ótimo, a gente faz novamente. Ó, a gente deixa aqui no isopor, é importante que é o isopor, tá? Vai fazer aí? Não, acho que vamos ali no mármore. Tem uma luz aqui em cima, né? Então aqui a gente vem... Ó, vamos usar aqui, ó. Ela tá um pouquinho grossa, né? Porque ela deu uma passadinha, vamos ver se vai dar pra usar. Mas acho que dá, sim. Só pra vocês entenderem como que é, né? Aí aqui deixa viradinha assim, ó. E vira o doce, ó. Quanto menos ficar na calda, melhor. Esse aqui é um doce de maçã do amor da Bela Adormecida, né? Aquela envenenada. É, é verdade. Essa aí é um corante ficou um pouquinho mais vermelhinho. Às vezes não botar muito corante, né? Mas na verdade esse aqui passou um pouquinho do ponto. O ideal é um pouquinho menos. Mas assim vocês já entendem. Ó, viu que eu dei umas giradinhas, ó. Aí tem ainda um pouquinho ali no fundo, ó. Vamos ver se cai. Às vezes é normal ficar uns pinguinhos. Eu vou ensinar vocês como que tira esses pinguinhos. Ó, aqui tá girando. Mas é tão gostoso aquele crocante também, né? É, não. O doce e aquela maciez, né? Pega um pinguinho aqui embaixo, porque daí não fica um... Tipo, não botar na forminha, né? Não fica uma finalização legal. E fora que também, gente, aqui tá bem frio, tá? Aí com certeza já... É, esfria mais rápido daí, ó. Então aqui, ó, a gente deixa pingar um pouco. Vai girando. Aí tem, ó, elogiar a cor. Estamos falando que é linda essa cor. Ai, gente, obrigada, tá? De coração. Não, e ficou linda mesmo, né? É, ficou uma cor mais forte. Se você quiser fazer assim. Tendência, tendência, amiga. Tendente, gente. Se a gente dá errado, a gente fala que é assim. Claro, tudo certo. Ó, aqui a gente dá uma chacoalhadinha. Passa aí mesmo, né? E aí eu vou ensinar vocês como tirar a beiradinha, né? Porque às vezes no chacoalhar muito doce, ele acaba se... Saindo muito da... Da... Da formato de redondo, né? Ah, o pessoal tá dizendo aqui que é da Branca de Neve. É isso, gente. É, acho que nós vamos mudar o nome. Já inventei um novo, ó. Branca de Neve. Dois doces numa noite só, veja só. Viram? Vocês aprendem de tudo. Ó, aqui a gente vai... Ai, Paula. A Paula, o que que você tá aí? Paula, coloca aí do sorteio pra nós, amiga. Isso aí. Ó, aqui. E depois eu vou mostrar um truquezinho pra tirar essas beiradinhas assim, ó. Que tá escorrendo, né? Uhum. Que daí fica um acabamento bem bonito. Mas o ponto ideal é você ficar bem em cima mesmo, não se distrai. Que daí ele fica vermelho como aquele que a gente mostrou no início da live, né? Então a gente vem aqui. Isso é questão de gosto, né? Tem pessoas que gostam de deixar um pouquinho mais, né? Tem pessoas que gostam. Ó, agora ele vai terminar de escorrer. Ah, é bem importante, eu não falei aqui, né? Sim. Esse nosso isopor, ele tá arrojado de um plástico filme. Então nunca... E aqui não tem problema de estragar o seu isopor dele. Dura bastante tempo. E já vamos botar... Uma dica bem legal, né? Vamos botar já de molho aqui. Vou trazer aqui. Vou só mostrar esses aqui, né? Esse aqui é o docinho da maçã do amor. Aquele lá é o docinho da branca de neve. As crianças já falaram ali gostei do nome. Vamos botar esse, né? Isso. Agora a gente vem aqui pro acabamento. Ó, acabamento. Ele vai esfriar, né? Então essa partezinha aqui, ó, ela vai endurecer, né? Esse aqui, por exemplo, já endureceu. Só que se ele não quebrar, às vezes a gente pode acabar quebrando aqui o doce, né? Então pra evitar isso, peguei uma tesoura velha, essa que nem cortava mais direito. A gente vem aqui no fogo, ó. E esquenta a pontinha da tesoura. Bota calor nela. E aqui eu vou ensinar pra vocês, ó. Vou erguer aqui que daí fica melhor. Resolvido. Resolvido. Acabamento bem perfeitinho. Pra daí você poder botar na sua forminha certinho, né? Os tutoriais que eu via, as pessoas, elas davam certinho, sabe? Mas acho que tem que ter muita prática. Porque eu já tentei muito fazer esse doce, mas acho que é difícil não escorrer, sabe? Então a gente se adapta, né? A gente inova do jeito que a gente consegue. Pra daí tentar fazer um acabamento perfeitinho. Aqui agora ele vai terminar de... De empressão. Realmente, por cor eu gostaria mais desse. É, ficou bem linda a cor, né? É como que pontos, né? É igual o ponto do recheio, né? Tem gente que gosta de um jeito, tem gente que gosta de outro, tem gente que gosta mais cremosinho, mais molinho, outro mais firme. E tudo é assim, né? Eu acho que na gastronomia é assim, né? Tem que ter todos os tipos, né? Agora, pra finalizar ele, a gente deixa ele esfriar um pouquinho ali. Deu gosto de usar luvas, né? Porque às vezes pode acabar ficando a nossa digital aqui na partezinha de vidro e tudo mais. E sobre embalagem. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu uso essa aqui na minha confeitaria, né? E aí com... Mas não tem o Instagram ainda. Ai, gente, aqui ó. Pio que é gosto. Vocês podem seguir, tá? E aí é legal a gente botar uma forminha dentro, uma da outra, que daí o docinho fica bem firme. Como ele tem uma casquinha, é legal a gente, nas formas que não tem... Ai, agora esqueci o nome. Mas tem umas que elas não grudam, né? Então elas não precisam do plastiquinho. Você pode apenas botar o doce nela. E essa aqui, que ela é papel mesmo, né? Não é aquele que gruda. A gente bota um plasticozinho, né? Que daí fica... não gruda muito ela. Deixa eu ver aqui se já... Hum... Tá um brilho, né? Ai, fica bem brilhoso mesmo. Ai, vamos cortar pra ver como ficou também esse daí, né? Com certeza eu vou botar esse aqui aqui pra mostrar pra vocês, né? Ah, se você não quiser trabalhar com luvas, eu indico então você molhar as suas mãos, tá? Que daí, com a mão molhada, ele não gruda. Mais uma. Olha só. Vou tirar uma aqui pra botar no prato pra gente cortar, né? Aqui. Opa. Agatha. Se a calda estiver no ponto correto, não vai escorrer nos dedos de modo que você colocou no suporte de isopor? Não, gente. Quanto à textura dela, é igual, tá? O que aconteceu nesse aqui, que ficou um pouquinho a mais no fogo, é que ela escureceu. Mas por textura, por densidade, ela vai escorrer o mesmo tanto que foi da minha. A consistência, ela é igual. Então aqui, ó. Tem gente que gosta de fazer o quebradiço, né? Como se fosse um creme burlé. E aqui a gente abre, ó. Ai, gente. Então aqui... Como é que é o filme da Branca de Neve? É da Branca de Neve. É envenenada, né? Esse aqui não é, gente. É pessoal, né? Esse aqui é uma delícia. Então aqui tem os outros. Uma dica bem legal. Tem gente que faz o doce assim. Só que eles fazem com o palitinho mesmo, né? Então a dica, se você quiser fazer com o palitinho, aí eles botam uma decoraçãozinha de folha e tudo mais, é você fazer ao contrário. Você molha o doce e deixa escorrer embaixo. Que daí no acabamento embaixo, se precisar cortar, vai estar embaixo, né? Aí deixamos perfeitinho em cima. Mas no meu caso, que eu acho mais bonitinho assim, a gente faz ao contrário. Mas é bem legal. Se você quiser fazer assim, que deixe sem o palitinho, não pega... Deixa eu ver aqui. Ó. Não pega a calda no palitinho, porque daí ele vai ficar mais durinho no tirar. Às vezes pode acabar quebrando a nossa caldinha. Mas é isso, gente. Vou fechar aqui mais um pra vocês verem. É isso. Mostra aqui o resultado, né? O que a gente tinha preparado também. Gente, lembrando que tem a live também salva no nosso Facebook, né? A André, ela é do Paripanhã. Vocês entram lá que tem ensinando a fazer essa barra recheada desde o começo até o fim, tá? Há uns 15 dias atrás, menos, até a gente já ensinou a fazer essa barra. E também a gente ensinou a fazer o doce fino, né? Verdade. E é importante você manter esse docinho na geladeira. Por exemplo, esses daqui, ó, acabaram já se abrindo aqui por não estar na geladeira. É, e tu sabes que não é só o teu. Porque eu já encomendei pra aniversário caramelizado de ninho, caramelizado de coco queimado, de outra confeiteira também. Fica fora da geladeira, ele acaba perdendo a consistência, ele vai derretendo. Sim. E esse aqui que tá com a calda mais durinha, não vai acontecer isso. Porque essa aqui, como tinha ficado um pouquinho menos do que o ideal, ele ficou uma camadinha mais fina, né? Mas aqui, ó, que tá bem durinho mesmo, ó, pode ver no quebral. Ó, a gente abre aqui, ó. Ó, vocês viram, ó, ó, vou mostrar aqui, ó, já vamos aproveitar, né? Ó, viu? Ficou bem grossinho mesmo. Então assim é mais difícil de ficar em temperatura e derreter, né? É, se às vezes quiser uma mesa de decoração, fica aí a dica. É, fica a dica, que daí não tem problema de me atrapalhar. Mas é isso, gente, esse foi o nosso aprendizado. Espero que vocês tenham gostado, né? É uma tendência que tá aí. Só cuidar mesmo do ponto da caldinha, né? Ah, mas isso é um detalhe, né, gente? A gente foi mostrar a dúvida ali da questão dos misturadores, que é importante a gente mostrar que ele não gruda, que ele não queima, que ele faz todos os pontos, né? Porque a nossa intuição é de mostrar os misturadores funcionando e ensinar a receita também pra vocês. E quem sabe faz alguém, isso é super normal, né? É, mas a gente se reinventa, a gente se adaptar, até é normal, né? Quem trabalha com doce sabe que é normal, mas é mais fácil pra você ver a técnica, pegar algumas dicas, né? Espero que tenha ajudado alguma coisa sobre vocês. Gente, quem tinha dúvida de panela de ponto, já viu que é bem tranquilo? Então, com a pergunta também é só perguntar, chamarem no Insta, né? Ou da Vanessa também, que ela repassa pra mim. Então a gente tá à disposição do que precisar. E gente, então é isso, eu queria agradecer a tua presença, obrigada, né? Sempre muito querida, sempre aqui participando com a gente. Gente, fora que assim, ó, os produtos dela são de qualidade, são bem feitos, tá? É, eu acho assim que ela prioriza muito a qualidade, prioriza bem assim, é bem enfeitado, sabe? Você olha o Instagram dela lá que você vai ver que delícia, qualquer Instagram mesmo, é pior que custo. Segue lá, gente, vale a pena, tá? E ela posta várias dicas, até dos misturadores de doce e também sem os misturadores de doce. Ela ensina um monte de dicas lá, corre lá e segue, tá? Segue a Tupac também, né? Segue todo mundo, segue todo mundo. E assim, ó, obrigada também a Lini Top Class, tá? Por essa oportunidade, né? A gente também agradece de coração. Tem pergunta aí pra nós? Elas querem que vocês façam uma pose aí pra elas fazerem um print. Ai, gente do céu, vamos lá então, né? Ah, segura, segura assim, ó, vamos lá em cá. Vamos botar o novo também, então, né? Isso, a tendência, né? Dois tipos de doce numa noite. Vamos botar aqui. Assim, aberto também. Vamos botar aqui na mão. No bambu mesmo. Vamos lá. Certo? A gente, obrigada pelo carinho, tá? Obrigada quem não segue nós aí da Eletropag, segue. E aproveitando, gente, falar de novo do sorteio. Tá rolando sorteio lá no Instagram, da Arroba Alegla C, segue lá, tá? E participe do sorteio da Eletropag, que é um misturador de doce, né? Tem a oportunidade, basta você participar, né? Vai que dá certo de ganhar, né? Vai te ajudar bastante aí na confeitaria. Eu acredito que é isso, então. Muito obrigada a todos, né? Isso, agradecemos também a presença de todo mundo. E, como disse qualquer coisa, é só chamar a gente. Gabi, mostra mais um pouquinho a delícias da Agatha e depois finaliza a live, por gentileza. Boa noite, meu povo. Obrigada por tudo. Deus abençoe. A gente deseja uma ótima semana a todos, tá? Fiquem com Deus. Três. Três. Obrigado.